posição, é tempo da crise embora, esta é a noite que a crise vai embora, aleluia, primeiro você vai abrir a boca com fé e vai dizer tenha com fé, na minha vida, é bênção sem medida, com fé, com fé, com fé, na minha vida, é bênção começa a profetizar na tua vida agora, enquanto você, aleluia, se movimenta, se movimenta, enquanto você se movimenta aí, irmãos, aleluia o excesso do inimigo começará, aleluia, sair da tua porta, o trem da rua vai sair da tua rua, faça um movimento aí com as mãos, com os peitos Façam como aqueles loucos, começam a marchar e agora Em nome de Jesus, essa crise está sendo queimada, essa crise está sendo queimada agora Em nome de Jesus A mão é a mão, a mão é a bacia, a mão é a bacia, a mão é a bacia A mão é o Espírito, o reto é a terra de Jesus aí Começa a receber o poder de Deus E quando você se movimenta, você marcha, você está caçando, enfrenta agora Em nome de Jesus, eu arranco a você nesse poço hoje Você é a unção da cura da libertação A unção da prosperidade da soberania Em nome de Jesus, receba aí a glória da sua vida Deus está levantando adversários aqui agora Vai dando um olho, vai dando um olho Abraça a tua boca, aí se movimenta Abraça a tua boca, em movimento, a tua boca, em movimento, meus peixes Hoje o movimento, meu Deus, ali, agora Quando você se movimenta Eu quero profetizar em Brasília o fim desta crise em nome do Senhor Jesus do nome do Deus de Jerusalém amanhã esta crise vai embora é só Deus é só Deus é só Deus é só Deus quando o Senhor vai embora pela cruz eu acho que é só Deus é só Deus essas dívidas o Senhor vai quebrou o Espírito lá de imenhar os 10 metros se movimentaram eu não vou morrer não essa crise não vale marcar essa pobreza não vai me segurar vem com essa barriga deixa Deus escutar se movimenta se movimenta se movimenta e se movimenta se movimenta se movimenta segura seguimos de encontrar o millennial se movimenta ele é a nova ele é de escutu prece vim burst Deus, Jesus, amém. Senhor Deus Senhor Deus Senhor Deus Senhor Deus 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 Não quero fazer é só o hein! Não quero fazer é só a marcha Porque eu te peço lá Por que eu te peço lá Porque eu te peço lá Por que eu te peço lá A da porra a coronel. A da porra a supro. A da porra a supra. A da porra a supra. A da porra a supra. A da porra extran honesta. announced it. on offense it. Eu não quero alamar, vou investigar Amém. 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 A Misericórdia não vai mais Eu confio que já não confio que eu digo Lembora da minha vontade Lembora da minha vontade Lembora da vontade Eu vou democratizar Lembora de meu ar Lembora de meu ar A Misericórdia não vai mais A Misericórdia não vai mais É uma galera superbeira pra deixar Lembora da minha vontade 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 Amém. 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 Basta ver os testemunhos de Deus. Amém. No nome do Senhor Jesus levanta tua mão. Você quer ver a crise embora da tua vida. Amém. Temos uma palavra profética. Essa igreja se levanta. Eu faço parte dessa igreja do pastor. Amém. 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 Venha exatamente com a sua igreja. Se levantar por essa crise. que o lava doeu povo. Em toda a Brasília. Amém. opinions é. Se o povo morasse ao invés de quebrar as coisas. Com certeza a possibilidade. Já tinha vindo em todo para a Brasília. Amém. Amém. Ele caiu geralmente espesso. Vão têm pouco ser dele. Não é 100 reais. Vão têm pouco. Vai ser 20. Brincadeira. Só 10. Então vamos juntamente com a pastora. Recebi a palavra profética. Essa igreja se levantando Demônio da crise É o demônio Glória a Deus Vamos arrepender irmãos Esse demônio da crise Não só na sua vida Mas na vida dos seus Daqueles que estão lá fora Amém? A Bíblia diz De um peraça é mil de mil em ação Mas não deixa eu falar Mas só nós aqui Podemos sim fazer diferença Claro que sim irmão A tua nação ela tem poder Que repreender o mal Então nós vamos chorar Eu não sei a crise que você Talvez eu nem esteja passando Mas eu creio que está todo mundo Passando por alguma crise Nós vamos repreender este mal Porque eu tenho certeza Que Deus quer derramar a bênção Sem medida sobre a sua vida Amém? Você não vai mais pedir emprestado Você não vai mais ter cabeça Não vai ter secado Mas sim cabeça Amém? Amém? Senhor Eu quero ir este momento Profetizar uma vida do teu corpo Pai Muitos não podem estar enxergando Mas eu quero dividir o anjo do Senhor Para ungir a mão de cada irmão Que está estendido agora E o anjo começa agora É o diamante da sua irmã Como sinal Do final dessa crise agora Crise no casamento Crise na vida espiritual Financeira Crise ministerial Já tem colocado tantas coisas Por que o povo não te servir Eu quero repreender essa crise Esse demônio Que se levantou Vai destruir o teu corpo agora Meu Deus Eu quero profetizar agora Pai Pensa sem medida Nessa área Que essa irmã está pedindo Meu pai Começa Meu Deus Em nome de Jesus A trazer existência Essa causa Lá na justiça E o homem já disse Que não Mas nesta noite Que todos os papéis Encaretados Meu Deus O homem envia o anjo Para dizer que Encaretar esses papéis Agora Em nome de Jesus Que as correntes Deão ser quebradas E essa bota de emprego Que essa irmã E esse irmão Está pedindo há muito tempo Eu quero profetizar Ela aberta agora Ela está aberta agora Em nome de Jesus Eu quero profetizar O Senhor Que nos tem A lava sub E canta E Deus vai te levantar Assim como levantou Os profetas Eles tenham levantado Vai te levantar Para profetizar Contra toda essa crise E você vai entrar Dentro do céu Não mais de cabeça baixa Mas de cabeça erguida Como saudades E Deus coloca Uma espada Nas tuas mãos E tu vai marchar Lindo da tua casa Do teu lar E não vai sentar Uma vez em situação Pelo poder Que é no nome De Jesus Cristo Começa a receber Essa unção É uma unção Que vem do alto Uma unção De encorajamento Na sua vida Uma unção De alça De alça De autoridade Você que está Fora de ordem Vai começar a se movimentar E Deus vai colocar Que usar a unção No ministério dele Que toda a crise Eu quero profetizar A prosperidade O crescimento As medidas Que o Senhor tem Para a vida Neste homem São recalcadas Sacudida E transbordante E até este ano O Senhor Dará muitos sinais Daquilo que o Senhor Tem falado E prometido E o Senhor Alcança agora As homens Lá do teu filho Que o Senhor Alcança aquele Ministério Pai E eu quero Profetizar As tendas Alargadas Pai Do ministério Ministerial Da vida Do teu filho E daquela obra Pai E as tendas Viam ser alargadas Para a sua vida Que nasceu hoje E uma certa feita Jesus falou Para o cego E falou para ele O que queres Que eu te faça E Deus te faz Essa pergunta Nesta noite E fica lá E você vai falar No último do seu coração O que você quer Que o Senhor te faça Peça com ferro Foi pregado aqui Falava de ferros E se você entrou aqui Meia cabeça baixa E muitas das vezes Com espírito de incredulidade Eu sei Eu tenho certeza Que Jesus já mandou ele correr Há muito tempo Glória a Deus Tu vai sair daqui Profetizando Pastor Eu estou saindo daqui Na esquina Já começa a profetizar Eu profetizo Esse coral Setor de oficina Para Jesus Cristo Glória a Deus Quando você entrar Lá na sua rua Não vai chegar na sua casa Não vai profetizar não Lá na sua rua Eu profetizo Aqui a minha rua Toda para Jesus Cristo Comece irmão Faça isso E você vai ver O que Deus vai fazer Na sua vida E na vida daqueles Que você está Clamando Em nome de Jesus Louve a Deus E suas palmas Bem alegres